Arena, oferecimento, alumiaço vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste. Boa tarde amigos do esporte, alô galera da bola, estamos juntos para mais um Arena aqui na sua TV Ponta Verde, canal 5 SBT. Somos o sistema opinião de comunicação, o maior do Nordeste. Começando o programa de hoje com a série B. É hora do show de gols da rodada, bota na tela, Deninho. No estádio Bento de Freitas, em Pelotas, o Brasil venceu o Goiás por 2x1. Felipe Garcia, de cabeça, abriu o placar. Ednei, de falta, deixou tudo igual. E Elias deu números finais ao jogo, Brasil 2x1 no Goiás. No estádio Mário Heleno, em Juiz de Fora, o Tupi foi surpreendido pelo Bragantino, com este golaço de Edson Cita. No estádio José Liberati, em Osasco, o Oeste começou sendo surpreendido. João Paulo e depois Fernando Caranga fizeram 2x0. Mas a virada começou com Crisã. Depois Marquinhos. Em seguida Rodolfo. Mas no final, Lúcio Flávio deixou tudo igual. Oeste 3, Paraná 3. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia bateu o líder Vasco com este gol de Jackson, de cabeça. No estádio do Café, em Londrina, o Londrina venceu o Joinville por 1x0, com este gol de Zé Rafael. No Castelão, um show de gols. Vinícius abriu o placar para o Timbu. Pimentinha deixou tudo igual. Vinícius, outra vez, colocou o Náutico na frente. Aí veio a virada do Sampaio Correia, com Elias de pênalti. Elias, outra vez. E Igor Rabelo diminuiu para o Náutico. Fim de jogo. Sampaio Correia 4, Náutico 3. Empate com gosto de vitória. O CRB trouxe um ponto na bagagem de Criciúma. No frio de Criciúma, alguns bravos regatianos estavam nas arquibancadas do estádio Heriberto Rilse. O CRB defendia a posição no G4 e começou atacando. Mas uma série de furadas atrapalharam o lance. Que que é isso, Boaventura? No rebote do cruzamento, o volante Matheus Galdezani chutou rasteiro, mas o goleiro Luiz defendeu. Na primeira vez que foi ao ataque, bola na cabeça de Jamie. Após falha do sistema defensivo, é gol. Criciúma, 1 a 0. Veio o segundo tempo e os dois times investiram muito em bolas aéreas. Tanto de um lado como do outro. A jogada trabalhada quase acaba em gol. Juliano tirou com os olhos. O galo também imprimiu uma sequência de bolas ofensivas. E neste escanteio, veio o gol de empate. Jussani tentou duas vezes até colocar bola nas redes. Alegria para os jogadores do CRB. Em uma bola perdida na intermediária, o lateral-volcão chutou o adversário. O bandeirinha viu e acusou. O árbitro não pestanejou e mostrou o cartão vermelho. Fim de jogo no Heriberto Rilse. E o placar ficou tudo igual. Galo que já retoma os trabalhos pensando no jogo de sábado. Agora vamos falar de Série C. O Alvinegro venceu o jogo e no finalzinho sofreu o empate. Vamos aos gols de Asa e Fortaleza. Lançamento, condição legal, Reinaldo Alagoano, pincou! Gol! Gol! Do matador! Juninho deixou, Rafael levantamento, olha o Anselmo! Gol! Vamos seguir com um show de gols. Agora, gols da Série A de Jogos Atrasados. Dois jogos atrasados colocaram em ordem a tabela da Série A. No sábado, o Fluminense encarou o Figueirense e abriu o placar com o Gustavo Scarpa. Renato Chaves colocou o Flu na frente. O empate veio com Carlos Alberto e depois Nirley de cabeça. Mas no finalzinho, Magno Alves deu a vitória ao Tricolor. Fluminense 3 a 2 no Figueirense. No domingo, foi a vez de Botafogo e Grêmio. O time da casa abriu o placar com este golaço de bicicleta de Camilo. Sassá ampliou o placar para o Fogão. E Batista diminuiu para o Grêmio. Fim de jogo, Botafogo 2 a 1. Ok, intervalo no Arena. A gente volta já com a cobertura do Acesso do CSA. Tchau, tchau.